Competitivo, porém, todos usando iM-Bot. Como assim todo mundo usando iM-Bot? Calma. Primeiro que isso foi gravado em um servidor privado e ninguém teve que baixar um hack da internet. Não, o servidor foi configurado para todos terem um iM-Bot embutido durante a partida. Ou seja, você atira e a mira vai automaticamente para a cabeça do adversário. O que será que acontece no competitivo com 5 iM-Bots? Hoje iremos descobrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que não está lá com a China do 337. Para quem não quer assim, eu me chamo Rian. E vamos para esse desafio que eu estou com medo. Meu Deus, o Paulo e o Romano tocou na gente, velho. Aí não, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, o cara pegou a pesquisa, velho. E utilizando o cupom DOG, você ganha 55% de bônus. CSGO.net, link na descrição. Vamos lá, rapaziada. Competitivo, Mirage, com os 10 jogadores iM-Botados. Todos os jogadores iM-Botados de forma segura. Por que de forma segura? Ó, deixar bem claro. Ninguém baixou nenhum hack. Ninguém está utilizando nenhum programa de iM-Bot, né? Nenhum programa que dá uma vantagem no CS. O servidor foi configurado dessa maneira. E é isso, mano. O que será que acontece numa partida onde todos, 5 CTs, 5 TRs, todos os jogadores, sem exceção, estão com o hack de iM-Bot? Vamos descobrir. Estou aqui com o Paulinho. Ô, galera, é sua? E aí, pessoal, tamo junto, hein? Vamos que vamos. Mais dois inscritos. E vamos lá, começou. Ó, rapaziada, ruxa palácio, mano. Pula bomb com o MCT. Por que essa cal? O cara que está na A, mano, ele está cheatado. Mas ele não vai conseguir pegar quatro caras pulando palácio, não, mano. A gente pode perder um soldado aí, dois. Mas o bomb é nosso, eu acho. Vou bangar para... Quer que eu bango para você, Jean, caírem? Mano, pode bangar. Se tem duas, se tem duas, já faz uma agora. Tem uma, na real. Tem uma só. Então, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Vou fazer. Finge, relaxa, vai dar bom. Beleza, é só no pre-firezinho, mano. Beleza, peguei um. A mira puxou muito, velho. É isso. Que bagulho eu peço. Ah, por que não plantou o verdinho? Por que não plantou o verdinho? Ah, não. Ó, olha a dica para vocês pegarem a informação. Pega a decoy, puxa e segura. Hum, jogou muito. Olha ali, ó. Olha. Um HS. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É isso, mano. Com a embot você só atira. Tá ligado? Dá a bundinha. Vai ser tem, amigão. É isso, rapaziada. Dá a bundinha e vai. Mano, peguei. Falei, não. Tu que é gay? Tu que deixa? Tem que tomar cuidado. Não pode brincar. E de preferência sempre no pre-fire. É aquilo. Todos estão com a embot. Então, já abre atirando, tá ligado? Para sair na vantagem. O tiro vai pegar. Se der certeza. Oi. Vem atrás de mim aqui. Vem atrás de mim aqui, amigão. Confia. Garantir o plant já é interessante, mano. Nossa, eu vou trovar. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem debaixo da jungle. Peguei caixa de fogo. Tem cabecinha, galera. Boa. Você tem aí, Paulo? Não tem não. Foi mal. Vamos jogar na calma aí, rapaziada. Marcarra que eu vou... Tá ligado? Vim rato no churro. Vou fazer uma calma aqui, tá ligado? Um pouco... Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que vai ser segura. Toma. Foda, mano. É que se o cara atirar na smoke, a embot puxa. Então, não dá para brincar. Aqui o cara atirou na smoke e não pegou nenhuma kill. Então, a mira não puxou também. Ah, e agora ele viu o que tem. Mas ele está ali, ó. Ele está ali. Tá, não. Está para cá. Quer que a gente entre aqui, ó? Mano, melhor entrar aí que tem dois aqui, eu acho. Tá. Boa. Mano, a mira estava na cintura do cara aí que está. Eu estou indo pelo meio. Ou o cara está tirando por atirar. Não sei. Acho que é o Paulo Blank. É isso. Estava aí mesmo? Estava. Estava aqui com a base. Qual que é o maior problema do embot e que prejudica aqui nesse jogo, né? Nessa brincadeira. Eu tenho que tomar cuidado da forma que eu vou falar para ninguém achar que eu estou ensinando a usar embot, tá ligado? Não é essa a intenção. Mas, tipo assim, o embot faz o quê? Ele puxa a sua mira até a cabeça do inimigo na hora que você atira. Naturalmente, as pessoas já tentam, né, reproduzir isso daí. Quando você joga CS, mano, se você não leva a mira para a cabeça do adversário, você está jogando da maneira errada. O problema é que quando você faz isso junto com o embot, fica tudo bugado e, mano, você acaba errando tudo, tá ligado? Tem que jogar sem controlar o spray e esse é o maior desafio porque você está muito acostumado a jogar sempre. Controlando o spray e mirando a cabeça do inimigo. Boa. Você pegou o caixão de fogo, Paulo? Meu Deus! Peguei mais um. O cara está me varando de uma forma grotesca, velho. Olha aí, ó. Isso é muito AP, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai ficar basicado. Vai ficar da troll, né? Não mata, Paulo. Deixa eu só mostrar para a rapaziada, ó. Tá ligado? Vocês viram onde estava a mira e onde puxou. Rapaziada, esse é onde que eu vou testar uma WP, mano. Logo a 1337. Vamos ver qual que é a dinâmica da ALP. Eu acho que a ideia é aquilo. Não tentar flickar. Deixa que o aimbot trabalhe por si só, tá ligado? Não jogue contra, mesmo que sem querer. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, mano. Eu vou só abrindo a mira ali no palácio. Tentar pegar o cara cabecinha, o cara de ângulo. Eu só vou atirar, não vou dar flick. Eu vou fazer uma rataria do caramba aqui. Tomei na smoke B, galera. Opa! O Paulo lá na B jogou bem. Eu pensei que a smoke era parede. Foi mal. Ah, meio avançou, velho. Pois é. Só vou ficar atirando na smoke. Uma hora vai pegar. Eita, pela. Aí, o aimbot call que não funcionou muito bem, não, guys. Aí, ferrou pra nós. Acabou que nós desenrola aqui, tá ligado? O cara pegou o cara da areia, Rian. Acho que tem um cabecinha. Cabecinha. Abre aí, mano. Você tá de AK, pai. Tá com medo? Costas, costas, cavernas. Costas, cavernas. Estoura, vou estourar que eu vou bangar duas lustres aí. Beleza, tem que ter uma smokezinha. Eles tão fazendo mal, tá? Que smoke, popopopolex. Só luxo. Se eu morrer, queimaram a pessoa. Aí, os caras fizeram. Não chora. Ah, tô meio varado. Caixa de fogo. Nossa, eu que não vou. Calmou, calmou. Boa, Rian. Vou ser corajoso. Quantas balas? Quatro. Uma. Quase. Pra ser T tinha, pra ser T. Ó, errei uma. Então, vou tentar mais duas. Vou fazer aquela beitada, tá ligado? Fenomenal. Acho que tem cabecinha, amigão. Nossa, mano. Ah, o cara te varou. Ele varou, é, então. Meu Deus, o Paulo e o Romolotov, porque ela tocou na gente, velho. Aí, não, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, o cara pegou uma preciosa, velho. Ó. Coitado, viado. Meu Deus do céu, não. Não acredito isso. Coitado, mano. Não tô acreditando nisso, velho. Mano, coitado do cara, velho. Tudo bem. Tomei. Aí, feio, mano. Eu desmoquei ele. Desmoquei ele. Vambora, 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 vambora. Ele vai avançar. Ó, vai tomar um tap só. Janela, janela. Tomou. Quer vinhazinha? Vinhazinha de frango. Vinhazinha de frango. Deixa eu pegar essa tecla aqui. Tá lá no CT. Pode ir, pode ir. Não, tá aí. Tá aí, verde. Olha isso, mano. Nossa, é muito timebote, mano. Esse tá sabendo usar, tá ligado? É isso aí mesmo. Joga com calma aí, rapaziada. Kill por kill, tá ligado? Deixa eu saber, mano. O que vocês tão seguindo? Marca aí. Nossa. Boa. Tem janelão. Peguei janelão aí. Kill por kill, galera. Kill por kill, velho. Mano, a B tá open. Plantei L. Plantei L pra vocês, rapaziada. Vocês não precisam dar cara, meus amigos. Tem rato, Rian. Tem rato indo no tapete. Nice, Rian. Boa. Boa, Paulo. Acaba com o round, me der. Comendo, Paulo, Rian. Tá vando, tá vando, tá vando, Rian. Tem nada de dano nele. É só dando braço. Estreve dando braço. Linda. Não troca, papai. Antes que vocês comentem merda, todos estão cheatados. Então, com o round equilibrado, não tirem os seus méritos, mano. Respeita a mamacita. Eu vou contar um segredo do Paulo pra vocês também nesse vídeo. Eu vou contar um segredo do Paulo e do Polex. Eles imploraram pra eu não falar nesse vídeo, mas eu vou falar. O Paulo e o Polex estão torcendo pra Carol Conk. Sim, mano. Com certeza, velho. Cabecinha, galera. Ele tá de neguero. Essa arma é muito forte. Agora eu tô mamadeira na cara. Tem carroça. Tem carroça aqui. Meio. Tem meio. Eu só trabalho com tebs, tá ligado? Aí, ó. Acho que o meu tá último. Tá aqui. Chama! Pô, Lec, se você for bom, você abre B, mano. Ah, não. O cara desafiou. Acredito, velho. É mais ou menos assim, bebê. Morreu. Eu não sei de onde eu tomei. Rato, rato. Moriu ou abri? Moriu ou abri? Rato. Aí, Paulo, aí no tapetinho. Aí, o Paulo tomou. Tomou não. Não, não. Jogou muito. Como ganhar o round marutando de embote. Tá em cima de você. Ah, o Paulo estragou tudo. O Paulo, ele não deixa a gente jogar. Fazer uma galera diferenciada, brincar. Aí, ó. Aí, não, aí. Mano, eles vão mirar em você e acertar eu, velho. Calma, relaxa. Não, não, não. Meu Deus. Tem palácio. Vai ser a... Coleque, você vai ter que abrir, mano. Derramo de um. Passou jungle. Passou jungle. Deixa com pai. É, deixa, né? Deixa com pai. Vai se... Rapaziada, só lembrando, mano, que essa butterfly aqui é o item que eu tô sorteando aí pra usuários do cupom DOG nesse mês de fevereiro. Uma butterfly de, mano, mais de seis mil reais. Utiliza o cupom DOG, preenche o formulário, link na descrição. E é nóis. Rinha, rinha. Atravessou uma lotoa, atravessou uma lotoa, véi. Oh, calmou, calmou, calmou. Ciccato morro. O Paulo tá jogando. Boa. Mano, eu vou meio agora. Confia. Os caras, mano, os caras vai rushar meio e só vai tomar negueve na cara, negueve na cara. E Ian, se eles mocarem em top mid, faz uma proteção pra você ainda. Que você vai ficar atirando na smoke. É. É verdade. Pra ganhar uma ideia não. Aconteceu o que eu falei? Aconteceu o que eu falei ou não? Não, mas o cara veio abrir louco, tomou um tap de... Eu vou pra lá. Ele é muito newba. Ele não passa cal. Oh, Paulo. Você falou que tem a palácia, não falou que os caras estavam no pão, btl. Como castigo... Não, 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 não. Agora, amigão. Eu queria tanto terminar o seu vídeo. Como castigo, você vai ganhar uma bomba relógio. Que que é isso? Que que você faz? É. Bomba relógio. Fala segundo o nome. Parabéns. Parabéns. É... Sempre que você fizer uma merda no CS, você vai tomar uma dessas. Tem A. Tem A pra caramba. Tem A, tem A, tem A. Tomou o helmet, tomou o helmet. Beleza. Boa, boa. Beleza. Dois eu levei. Ganha por nós. Só atira. Entrou, entrou, entrou. Entrou, o aimbot quebrou. O aimbot quebrou por um tempinho. O aimbot quebrou por um tempinho, mano. O aimbot quebrou, mano. Deixa comigo, cara. Ai, mano. Tossa, velho. O cara já pegou o aimbot do servidor, pegou mais um aimbotzinho do programa que ele usa e ligou um wall. Não tem como, mano. Não tem como, sério. Aê. Dá, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá um mutinho, mano. A molotov aqui é o seguinte, rapaziada. A gente molotov, os caras não vão achar que alguém vai abrir e quando abrir, eles vão ter dificuldade em ver o polex, tá ligado? Essa é a questão. É... Tem meio, velho. Foi mal. Mano, o cara tá muito bem, o aimbot, velho. É muito bom, mano. Tá, tá usso mesmo. Paulo, quando eu falo lá, você vai com uma por cima. Nossa. Aí ferrou, olha o Renko, ajudando. Boa. É tudo do meu time, mano. É tudo do meu time, rapaziada. Eu vou passar a Nilba. Eles vão não checar a Nilba. Eu vou passar a Nilba. Tem A. Tem A. Tem A mesmo. Passou a cabecinha já. Calma. Relaxa, eu me viro, eu me viro, velho. Palácio, palácio, palácio. Tem meio, velho. Cheio pra cabecinha, gente. Vai se f***. Sim. Tem que entrar um caberra jogando aqui, velho. Ó, meio rápido, meio rápido de novo. Aqui, aqui. Vai pra cá, filha da mãe. Eu tive o palácio. É. Joguei uma meio, velho. Que boa. Tem mais um pro meio. É o último, é o último. Boa sorte. Caraca, o Paulo tá sem vida nenhuma, mano. Tem pelo ele, pelo ele, amigão. Peguei. Vou meio aqui, guys. Vou passar pra esquerda da janela aqui e ficar mais protegido. Caramba, só tô tomando balinha, rapaziada. Tá difícil pra mim essa partida, não vou negar não, tá? Relaxa, vamos ganhar, mano. Bora, bora. Passou o cabecinha, passa o Tetris. Que perigo, bebê. Tetris, Tetris, Tetris. Passou andando aí. Tomou. Oh, é palácio, palácio. Tá palácio, é o último, mano. Três e um, é de vocês. É, vai ser um por um e a gente vai perder o round. Aí não vara não, amigão. Boa. É isso, mano. Deixa que o bot trabalha. O bot trabalha no preso. O cara ali matou 43. Eu já não sei mais o que fazer, gente. Eu só tô tomando bala. O que eu faço, velho? Mano, dois rounds. Dois rounds, papai. Dá um pé aqui. Dá um pé aqui, Paulo. Nossa, a gente devia fazer o nosso pé, guys. Devia mesmo, agora já era. Tem B. Tem caverna. Tá, vou B. Tetris, Tetris. Peguei Tetris, mais um, mais um, mais um bonzão atirando. Banguei, Paulo. Banguei, Paulo. Joga muito. Tem um cabecita. Tomei da mamacita. É o palácio, vai. Palácio, galera. Prepare, Paulo. Prepare, Paulo. É, mas não dá pra escutar onde que ele tá andando. Tem uns olhos dão falando. Ai, polegues, eu não deixaria eles, mano, te humilhar dessa maneira, não. Nice. Ó, vamos fazer o pé, vamos fazer o pé. Vocês lembram ainda? Eles não vão, eles não vão. É o último round. Olha, eles não vão. Mano, confia no pai. Confia no pai. Ai, caramba. Vai rir, ó. Vem rir, aduante. O polex não lembra a posição dele. Vem, 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 vem. Vai, vai, que ele liga é minha. Liga é minha. Olha a caverna só, polex. Liga é do pai. Boa. Cuidado da liga, não quer olhar não. Pula rir. Relaxa. Caverna nada, velho. Pula que não liga, tem liga, tem liga, tem liga. Ele pegou. Ele pegou, mano. Mentira. Ele pegou, cara. Boa. É isso, mano. Os caras não confiam na calda do cachorro. É isso aí, rapaziada. Competitivo, todos já em bote. Caso vocês tenham gostado dessa dinâmica de vídeo, deixem um like, porque eu posso trazer competitivo, porém, todos de wallhack, tá ligado? Aí o bagulho fica louco. Aí eu quero ver um dançando, um sambando pro outro atrás da parede. Vai ser uma parada, tá ligado? Bem sana. E é nóis, guys. Aqui no canal Cacho 1, 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. E é nóis, mano. Valeu, Paulo. Valeu, Paulex. Tamo junto, irmão. Só chamar, hein? Valeu, rapaziada. Valeu, Paulo. E aí E aí E aí